Louvou o Pai por revelar Seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar E sabe pelo ar E deu a vida para o salvar Jesus, manda Teu Espírito Para transformar Teu coração Jesus, manda Teu Espírito Para transformar Teu coração Às vezes o meu peito Bate um coração de terra Mas guarda um frio sem vida Aqui dentro de minha fé Não quer saber te amar Nem sabe perdoar Que tudo Ele não sabe partilhar Jesus, manda Teu Espírito Para transformar meu coração Jesus, manda Teu Espírito Para transformar meu coração Lava, purifica, restaura-me de dor Serás o nosso Deus E nós seremos O seu povo Derrama sobre nós A água do amor O Espírito de Deus O Espírito de Deus Nosso Senhor Jesus, manda Teu Espírito Para transformar meu coração Jesus, manda Teu Espírito Para transformar meu coração Para transformar meu coração O Espírito de Deus O Espírito de Deus E não mais quer